Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá